Boa noite a todos. Vamos iniciar a aula hoje. Hoje nós vamos encerrar a discussão sobre cromatografia gasosa e também as aulas não presenciais. Material sobre cromatografia planar e eletroforese, que ocupariam meia aula, uma aula máxima de cada um, se houvesse o curso normal presencial, vai ser depositado no Google Classroom, mas a gente não vai discutir de forma mais aprofundada. Hoje a gente vai discutir o funcionamento do último dos três detectores mais importantes em rotina de cromatografia gasosa, o detector por captura de elétrons, e falar também um pouquinho de análise qualitativa, de alguns conceitos de análise qualitativa. Pois bem, o detector por captura de elétrons tem um princípio operacional um pouco diferente, um pouco mais complexo, menos direto do que os demais que a gente discutiu. Como o nome indica, o princípio de geração de sinal é baseado na captura, na supressão de um fluxo de elétrons lentos, chamados elétrons termais, causado por espécies eletrofíricas que possam eluir da coluna cromatográfica e passar pelo espaço por onde esses elétrons estão navegando, estão fluindo. Então, no detector por captura de elétrons, a gente tem em coração dele um elemento, emissor de elétrons termais e elétrons lentos. Geralmente é uma fonte radiativa, é uma peça, um disco, um tubo, uma folha de metal dopada com algum isótopo radiativo que emita radiação beta menos, que são elétrons de baixa velocidade. Normalmente, em uma fonte radiativa qualquer, há espalhamento desses elétrons, de qualquer partícula que essa fonte emita, né? Seria isotrópico, ele se espalharia para todo lado de forma igual, né? No caso, no arranjo feito no detector por captura de elétrons, elétrons, esse emissor beta menos, esse emissor de elétrons lentos, é colocado ao lado de um coletor que é polarizado positivamente em relação a ele por uma fonte de corrente contínua. Então, a gente tem um emissor de elétrons lentos, um coletor metálico, um eletrono metálico, e entre esses dois é aplicada uma diferença de potencial elétrico de tal maneira que os elétrons emitidos aqui sejam induzidos a tomar esse sentido, a fluir nessa direção pelo espaço que separa os dois eletrodos. Então, o que acontece é que acaba circulando uma corrente elétrica aqui. Os elétrons emitidos aqui, vêm para cá, fecham esse circuito, você tem uma pequena corrente elétrica fluindo. O gás de arraste vindo da coluna cromatográfica é forçado a passar nessa região aqui no meio. Então, o que acontece? Normalmente, em posição de repouso, quando está passando só gás de arraste, você tem um fluxo constante de elétrons em uma corrente constante. Agora, vamos supor que elua da coluna cromatográfica algum analito que consiga capturar esses elétrons, que consiga absorver esses elétrons. O resultado é que o número de elétrons chegando aqui nesse instante vai ser diminuído. Ou seja, a corrente elétrica passando por esse circuito, que está fechado pelo fluxo do eletroxante, diminui, é momentaneamente diminuída, enquanto estiver eluindo da coluna cromatográfica essa substância eletrofílica. Então, o sinal no detector por captura de elétrons é uma supressão de corrente elétrica, é uma corrente elétrica que é induzida, como a Universidade da Sainz chama, mas é uma supressão da corrente elétrica de repouso do eletrodo. Então, isso causa uma perturbação que é registrada em função do tempo, o seu registro é o cromatograma. Aqui a gente pode ver o diagrama real de um detector por captura de elétrons moderna, a planta de empresa. O coração, como a gente disse aqui, é a fonte radiativa, o chamado ânodo, que é essa peça aqui. Nesse modelo, ele é uma bastão de aço dopado com um isótopo radiativo, o beta-emissor. No caso aqui é níquel-63, a gente vai falar disso mais para frente. Esse ânodo fica instalado em uma cela, o gás de arraste vem aqui, flui por essa cavidade, um espaço que separa o ânodo do corpo do detector, que funciona como um cátodo, flui por aqui e é rejetado, é purgado para o ambiente. Entre o ânodo e o corpo do detector, é estabelecido uma diferença de potencial elétrico e há o fluxo de elétrons lentos nessa direção aqui, que é a corrente que é suprimida quando sai uma substância que tenha eletrofilicidade suficiente para capturar os elétrons lentos. O mecanismo verdadeiro, real, de geração de sinal detetor e captura de elétrons é um pouco mais complexo do que a simples captura, a simples absorção de elétrons lentos pelo analito. Na verdade, esses elétrons são capturados de forma indireta, eles não são capturados de forma direta. O mecanismo de sinal, o mecanismo de funcionamento do detector por captura de elétrons envolve a participação do gás de arraste na geração de sinal, por isso que ele é mais restrito quanto ao funcionamento, dependendo do gás de arraste. O que se sabe, ele é um pouco desconhecido, não é totalmente conhecido a sequência de fenômenos que gera o sinal, que a gente sabe que primeiro você tem a geração dos elétrons lentos, não diretamente, mas por interação entre a radiação beta, que são partículas negativamente carregadas, moléculas do gás de arraste e moléculas de dopantes que são introduzidos eventualmente no gás de arraste, que são chamados sequentures, bloqueadores. Então, muitas vezes você pode usar um gás puro como gás de arraste, em algumas configurações você tem que usar o gás puro dopado com uma substância bloqueadora chamada quenture, que flui continuamente pelo detector. Então, a fonte radiativa gera os elétrons lentos, o beta menos, radiativa são beta menos. Essas partículas beta menos podem colidir com moléculas do gás de arraste, ionizá-las, gerando elétrons lentos de energia menor ainda, íons positivos que não participam da geração de sinal, e mais energia e elétrons excitados em estado excitado residualmente. Ou então, elas podem colidir com o gás de arraste, dependendo da natureza do gás, da fonte emissora, excitar eletronicamente esse gás de arraste, a energia dessas moléculas excitados do gás de arraste é transferida para moléculas do quenture, do dopante que foi adicionado lá por colisão, e aí sim você tem a liberação de elétrons lentos secundários, mais energia térmica ou de outra forma, e o gás de arraste retorna é um estado fundamental. Em um caso ou em outro, alguns tipos de detector por captura de elétrons é o próprio gás de arraste direto, outros projetos, outras abordagens, temos o gás de arraste em quenture, o resultado é que a radiação beta menos, ela é convertida em elétrons termais lentos por um processo de interação com o gás de arraste ou o gás de arraste mais quenture, dependendo do projeto específico daquele detector específico da fonte radiativa usada, de uma série de fatores de projeto do detector. De qualquer modo, esses elétrons lentos gerados nesses processos aqui é que são capturados por espécies eletrofílicas contidas no gás de arraste, então você tem esse processo aqui, as espécies eletrofílicas capturam esses elétrons, da dispersão de energia térmica ou de outra maneira, mas o que acontece de forma líquida é que há um fluxo de corrente elétrica fluido na célula de detecção, seja por partículas beta menos, seja por elétrons lentos gerados secundariamente, que é diminuído quando esse processo ocorre, é uma absorção de elétrons desse fluxo. O decréscimo dessa corrente elétrica é a espécie absorvente no gás de arraste, segundo essa equação, vai depender da uma constante de captura, que é característica da substância, então por isso que substâncias eletrofílicas que vão ser detectadas têm constantes de captura elevadas, e da concentração da espécie no gás de arraste, que proporciona a sua massa concentração na amostra. Esses, em linhas gerais, esse é o mecanismo pelo qual é gerado o sinal do detector por captura de elétrons. Uma consequência importante dessa discussão nossa aqui, que não é simplesmente captura direta dos elétrons da radiação beta menos pelas substâncias, é captura de elétrons secundários gerados pela interação entre o gás de arraste ou o gás de arraste mais dopante, bloqueador, quencher, com essa radiação beta menos. Bom, existem diversos aspectos operacionais importantes que a gente tem que conhecer no detector por captura elétrons. O primeiro deles é qual a natureza da fonte radiativa que foi usada para construir aquele detector. Bom, uma coisa que foi durante muito tempo, né, ou um dos graus, o santo grau da formatografia gasosa, era a busca de um detector por captura de elétrons que não usasse fonte radiativa. Outra fonte de elétrons lentos que não envolvesse sótos radioativos. Pelo risco operacional ocupacional inerente a essas substâncias, apesar de que os detectores por captura de elétrons comerciais usam emissores radiativos com risco quase nulo, né, operado convenientemente, mas é algo que é inconveniente. Qualquer coisa que envolva isótopos radiativos demanda uma série de proteções obrigatórias, seja legais, seja realmente necessárias. Você não pode simplesmente, quando o cromatógrafo chegou ao fim da sua vida útil, se tem um detector por captura de elétrons, você não pode simplesmente descartar um ferro velho, você tem que tomar uma série de providências para coletar aquela fonte radiativa, você depende de autorizações especiais no Brasil, por exemplo, do Conselho Nacional de Energia Nuclear, para ter uma fonte dessas no seu laboratório, mesmo que o risco seja quase zero, quase nulo, não é algo absolutamente pouco perigoso, né, você precisaria fazer muito, você precisa operar de forma muito anormal, se você quiser desmontar o negócio, você precisa engolir praticamente a fonte para isso ter algum risco, mas, de qualquer maneira, é assim que é a legislação. Nunca se conseguiu um arranjo, uma alternativa viável ao isótopo radiativo em detectores por captura de elétrons. Então, até hoje, os detectores modernos operam assim. Como os detectores espectrométricos de massa, GCMS, se tornam mais baratos, existem, hoje, detectores espectrométricos de massa que podem substituir o captura de elétrons para algumas operações, então, isso se tornou menos necessário. Ainda assim, existe uma demanda para isso, para captura de elétrons que não tem a fonte radiativa, e o captura de elétrons ainda é insubstituível para certas aplicações. E ele tem a fonte radiativa, que geralmente é um isótopo que emite beta menos. Alguns modelos antigos, algumas propostas usaram partículas alfa menos, né? Mas isso aí nunca pegou. São isótopos que, no seu decaimento, emitem elétron lento, emitem isótopo beta menos. Isto beta mais, ou anti-elétron, pósitrons, e existem os elétrons que são emitidos. No zero captura de elétron comercial, dois isótopos foram usados. Nunca se teve um detector de captura de elétron comercial que usasse coisa diferente de tríqueo, hidrogênio-3 ou níquel-63. Propostas acadêmicas, descrições de literatura, chegaram a usar criptônio-85, estroncio-90, tecnes-99, promércio-147, amerício-241, que é emissor alfa, rádio-226, que é alfa. Mas isso aqui nunca passou do estágio de proposta de estudo teórico, de protótipo. No mercado, você encontra, encontrava, ou encontra, detectores de captura de elétrons, onde a fonte rádio ativa é tríqueo, que emite rádio ação beta menos, com 20 kV de energia, bem lento, né? Ou níquel-63, que emite também beta menos, com 60 kV de energia. O tríqueo, ele é um gás, né? É um isótopo de hidrogênio, você não pode usar, como a gente mostrou, mas ele é usado na forma de hidreto de tântalo. Então, você tem uma lâmina de tântalo metálico, onde você absorve hidrogênio dopado com tríqueo, quando o hidrogênio é absorvido por alguns metais, ele forma intersticialmente o seu hidreto, e, então, essa é a fonte de radiação desses detectores. Ele é muito mais sensível que o detector de níquel-63, só que ele tem um grande problema. Tem um limite de temperatura de 225 graus, ele tem que estar aquecido, como todo detector, para evitar condensação, né? Para evitar problema de condensação do material. Só que, acima de 225 graus, o hidreto de tântalo, ou maior parte dos outros metais, seria possível usar para absorver esse tríqueo, começa a se decompor e o tríqueo vai embora. E o tríqueo vai se perdendo por volatilização. Além de você destruir o seu detector, perder o funcionamento, quem está no laboratório vai começar a respirar ar com pequenas quantidades de tríqueo, que, obviamente, é um risco de saúde muito grande. É quase certo que você vai ter problemas de saúde com isso, vai ter um tumor. Níquel-63 é muito mais usado, é muito mais conveniente, apesar de menos sensível. Você usa o próprio metal dopado, né? Então, você usa níquel metálico natural, dopado com uma pequena quantidade de isótopo níquel-63, que é menos, quase não existe na natureza. Ele é mais linear que o detector de tríqueo, e ele pode ser usado com um limite de temperatura de cerca de 400 graus Celsius. Bom, níquel-63, ele é preferido em equipamentos modernos. Creio que não existe mais o sistema comercial na base de tríqueo, porque tem maior durabilidade, né? Tempo de meia-vida, né? O decaimento desses isótopos radiativos faz com que ele se exalte, entre em exaustão, o detector vai perder, né? Eficiência com o tempo. A meia-vida do tríqueo é 12 anos, e a meia-vida do níquel-63 é 100 anos, ou seja, é praticamente irrelevante o decaimento. Tem uma maior estabilidade térmica e menor risco de uso por causa da radiatividade. Um parênteses aqui, né? Como vocês devem saber, a radiação beta- é pouquíssimo penetrante. A radiação alfa nem consegue cruzar o ar, elas são núcleos de hélio, é muito pesada, ela colide com o ar e é absorvida pelo ar, então ela não é um isótopo emissor só de alfa, a princípio, a aproximação dele não é perigosa. Níquel-63, ele não consegue atravessar uma folha de alumínio, eu desculpe, beta-1 através de uma folha de alumínio, ou seja, ele é bloqueado por frascos, então ele não cruza a pele, né? Então ele não tem problemas de saúde. A radiação gama não, ela é perigosa, ela consegue, ela é penetrante, né? Então você chega perto de uma fonte emissora de radiação gama, você corre sério risco de saúde, dependendo da sua intensidade e energia. O grande risco de fontes emissoras de beta e alfa é você ingerir elas, porque se a radiação não entra no corpo, também não sai, ela é absorvida. Mas é óbvio, né? No caso, aqui na forma como é usado num detector de catura de elétrons, o risco de você ingerir, de você engolir o negócio, a não ser que seja intencional, é praticamente nulo. Então o risco relacionado à radiatividade, no caso do níquel 63, é nulo, na verdade. Do tríqueo, o detetor de tríqueo tem o problema dele ser perdido lentamente por volatilização. O hidreto vai se decompondo e vai volatilizando. Mas mesmo assim é muito pouca a quantidade de isótopo que tem e a exposição é muito pequena. Não tem risco apreciável, mesmo no uso desse. condições normais. Uma característica operacional importante de descaptura de elétrons é a forma como os eletrodos são polarizados. Isso, em alguns equipamentos, você pode selecionar a forma de polarização, a forma como é aplicada a diferença de potencial entre a fonte de beta menos, o coletor e o corpo detector. Isso afeta de forma marcada a resposta. Os sistemas mais antigos trabalhavam com diferença de potencial constante entre os dois. Isso causa uma série de problemas. Os picos cromatogásticos ficam deformados por razões que não são nem muito claras. Os eletrodos se polarizam. Quando vocês fizeram, nós vamos estudar eletroanalítica, química eletroanalítica, o fenômeno de polarização de eletrodos se aplica aqui. Os eletrodos podem se polarizar e causar problemas sérios no sinal. Na verdade, os detectores modernos operam quase que universalmente com voltagem pulsada, ou seja, a diferença de potencial entre fonte e coletor, fonte radiativa e coletor, ela é invertida algumas dezenas, centenas, com frequência de vezes por segundo, uma frequência ajustada. Isso causa menos anomalia elétrica, maior sensibilidade, maior linearidade. Você evita que o eletrodo se polarize e cause aqueles problemas de resposta não linear, saturação de resposta. Muitos sistemas modernos, simplesmente, você não mexe nisso aí. Ele já vem programado de fábrica para trabalhar com determinada voltagem, com determinado modo de polarização e você não ajusta. Outros sistemas, você pode, na configuração do detector, mexer nisso e até otimizar como parte do seu procedimento analítico. Isso não é muito comum. Outro aspecto interessante que ele tem que saber sobre o detector por captura de elétrons é a dependência da temperatura, do sinal com temperatura. O detector por captura de elétrons é um daqueles onde a temperatura de operação afeta o sinal de modo marcado. Uma variação de 3 graus Celsius, mais ou menos, na temperatura, provoca uma variação de mais ou menos 10% no sinal, na área dos picos. Então, a temperatura dele tem que ser rigidamente controlada. Se a temperatura do detector por captura de elétrons variar durante a operação, o sinal vai variar de forma muito significativa, de uma forma muito marcante. vai causar imprecisão na sua análise. Você vai fazer várias replicatas de injeções e mesmo a amostra, o pico vai variar muito a área. Então, isso é um aspecto bastante importante. Tem que se tomar cuidado com isso. Obviamente, você não vai ficar variando a temperatura do detector manualmente, mas o ambiente em que se encontra o cromatógrafo pode ter variações de temperatura e isso pode refletir no detector, dependendo da forma como ele é isolado termicamente do ambiente. Então, é algo que a gente tem que ter em mente, no caso do detector por captura de elétrons. Esse é um aspecto que, infelizmente, faz com que, é uma das coisas que não se acumule, faz com que o detector por captura de elétrons seja um detector meio difícil de operar. Bom, como a gente já falou, o gás de arraste, ele toma parte na geração do sinal do detector por captura de elétrons. Então, no caso de cromatógrafos a gás com detector por captura de elétrons, o gás de arraste não é simplesmente um meio mecânico para fazer com que os analíticos fluam pela coluna. Ele toma parte na geração de sinal. Então, não é qualquer gás de arraste que você pode usar. Na verdade, dependendo da configuração do detector, do tipo de fonte radiativa, da sua geometria, você só pode usar um ou outro material como gás de arraste. Nitrogênio super seco, no caso dos detectores modernos, ou nos detectores mais antigos, principalmente aqueles que usam tríquio como fonte de arraste, você mandatoriamente tem que usar como gás de arraste argônio dopado com 5% de metano. Se vocês pegarem catálogos de fabricantes de gases, de fornecedores de gases, vocês vão ver que eles ainda fornecem, chamado argometa, a mistura contendo 5% de metano em argônio. No caso, o metano é o quencher, naquele esquema que a gente mostrou nos slides anteriores. Esses dois gases vão gerar elétrons lentos secundários quando são bombardeados com beta menos. O argônio e metano é adequado para detectores com tríquio, o nitrogênio para os detectores mais modernos. Em um caso ou em outro, ele deve ser o mais puro possível. O detector por captura de elétrons é chatíssimo, quanto em purezas, principalmente em umidade e oxigênio. Traços de umidade e oxigênio no gás de arraste comprometem de forma marcante o sinal no detector por captura de elétrons. Eles vão ser absorvidos nos eletrodos e causar deformação no pico. É comum a gente ver picos de detector por captura de elétrons começam a fazer esse comportamento. Às vezes o pico vem aqui bonitinho, quando termina, ele vai, tem uma depressão e volta. Isso é sinal de se o gás de arraste está acompanhado com água ou oxigênio, tem um excesso de umidade de oxigênio no seu gás de arraste, a gente está falando de partes por trilhão. Ou então, que o próprio detector já está contaminado, sujeira da coluna, sujeira de amostras, começou a eluir do detector sorver nos eletrodos e ser contaminado. O detector por captura de elétrons, se os eletrodos forem contaminados, você tem que desmontar, você tem que fazer uma desinfecção, entre aspas, uma limpeza nele, uma descontaminação, se ele ficar envenenado, como na geologia, claro que ele se envenenou, é um negócio chato, porque você está mexendo com material radiativo, tem que tomar uma série de providências para minimizar qualquer risco de contaminação. E dependendo da intensidade da contaminação, você pode perder o detector. Se você injetar um solvente muito sujo, um solvente que tenha muitos contaminantes, a absorção pode ser irreversível e você perde o detector. Então, ele é muito delicado nesse sentido. Finalmente, o gás de arraste, a vazão dele, assim como no detector por condutividade térmica, ele também afeta o sinal. A supressão na corrente é proporcional à concentração do analito na sela. Massas iguais de analito vão gerar concentrações diferentes na sela, dependendo da vazão. Quanto mais rápido, menos saem da coluna dissolvidos no gás de arraste. Então, o sinal tende a ser inversamente proporcional à vazão. Então, se você tiver a mesma amostra, injetar várias vezes, medir a área do pico, se tiver pequenas variações na vazão do gás de arraste, a área do pico vai variar muito fortemente. Então, você tem que controlar a vazão do gás de arraste de forma muito restrita, de forma muito... Claro, você não pode deixar a vazão do gás de arraste variar. Tem que ser controlado de forma rígida. Então, por aí, a gente já começa a acumular uma série de fatores que tornam o detector por captura de elétrons um detector muito problemático em termos operacionais, em termos de rotina. O gás de arraste tem que estar rigidamente, estritamente purificado com isento de água e de umidade. Não é qualquer gás que você pode usar como gás de arraste, independente dos efeitos que possam ter esses gases na eficiência da coluna cromatográfica. Você tem que abrir mão da seleção em termos de eficiência e olhar para o funcionamento do detector. Temperatura e vazão do gás de arraste influem muito na estabilidade e no funcionamento. Então, é um negócio bem complicado. o uso do detector na rotina do detector por captura de elétrons. Se o detector por captura de elétrons é um dispositivo tão complicado assim, tão chato de operar, por que a gente usa ele? Por causa disso. Para as substâncias para as quais ele tem seletividade, que são substâncias eletrofílicas, especialmente organoalogenados, organometálicos, ele tem uma detectabilidade absurdamente baixa. Esse pico que a gente está vendo aqui corresponde a 10 centograma de lindano num micro de detector por captura de elétrons, um detector por captura de elétrons já projetado para colunas capilares, de um cromatógrafo agente HP 6890, um negócio que já tem uns 15, 20 anos. Não teve muita melhora daquele tempo para cá, chegou no máximo, mais ou menos. Então você consegue detectar dependendo do composto de 10 centograma até um picograma de organo clorado, no caso, com uma linearidade que não é das melhores, 10 a 4ª unidades, 4 décadas, picograma até nanograma. Ou tem outros detectores que são melhores, mas no caso, a sensibilidade e detectabilidade dele é incomparável. Alguns detectores espectrométricos de massa operados convenientemente podem pegar quantidades tão pequenas dessas substâncias. Só que o custo de um detector espectrométrico de massas é muito, muito maior que um detector por captura de elétrons. Então, custo não só de implementação, mas de operação também. Então, por isso, detector por captura de elétrons ainda é o padrão ouro quando a gente fala de detecção de organoclorados, organofosforados, organohalogenados, de modo geral, organometálicos, substâncias que constituem o bom que o corpo dos contaminantes orgânicos persistentes. Então, vocês podem ver aqui, esse aqui é um cromatograma de demonstração de uma mistura de teste contendo organoclorados, a maior parte é de pesticidas. Tetraclora, metachilena é um padrão de referência. BHC, lindano, eptaclora, endosulfandrin, idrin, DDT, diclorodiferil, diclorodicloretano, diclorodicanil, tricloretano, metoxiclor, decaclora, bifenila, 250 centogramas. Tem picos que podem, são claramente distinguíveis do ruído do cromatólogo, várias vezes a relação sinal-ruído. Então, se você tem que detectar, identificar e quantificar essas substâncias, você vai ter que usar um detector para captura de elétrons, por pior que eles sejam, por mais complicado que seja a sua operação. Isso é mandatório, não tem escapatório. Detectores espectrométric de massas, pega eles, consegue, você consegue quantificar quantidades similares, se for um detector de espectrométric de massas, entando em o triplo-quatro-polo, de mesma forma, mas na prática, tanto operacionalmente quanto implementação, é um negócio bem mais complicado. não é menos adequado para a rotina que o captura de elétrons, por mais chato que ele seja. Quanto à seletividade nele, ele, como o próprio nome diz, é seletivo para compostos eletrofílicos, compostos que conseguem absorver com eficiência, com grandes coeficientes, constantes de absorção aos tais elétrons lentos secundários. hidrocarbonetos, ésteres, dienos, eles quase não dão resposta. Aqui a gente está comparando fatores de resposta, ou seja, a razão entre área e sinal, massa e sinal, para um monte de classes de compostos, comparando com clorobenzeno. A gente padronizou resposta do captura de elétrons para o clorobenzeno como uma unidade, comparando os demais à ordem de grandeza. Tipicamente, hidrocarbonetos dão resposta 100 vezes menor. Você não vai ver o pico de hidrocarboneto, que é um negócio bom, porque você vai injetar um extrato que você fez no preparo de amostra lá, de um extrato de solo, de água, em hexano, em pentano, injetar lá no seu computador com o VCD, o pico de hidrocarboneto não vai aparecer, o pico do solvente, que geralmente perturba a detecção de picos menores, não aparece. álcool, e cetonas, etc., vão dar um pico mais significativo, vão ser detectados, compostos monoclorados, monofluorados, vão dar sinal, aminas, entre eles. à medida que você vai colocando mais aspectos estruturais na molécula que contribuem para a captura de elétrons, heteroátomos, como bromo, cloro, flúor, e duplas conjugadas, aspectos estruturais, como esse, mais forte fica a resposta, mais efetiva a captura, maior o sinal. então monobromados, já dá um sinal igual ao cloro benzeno, diclorados, hexaflorados, enóis oxalatos, que tem duplas conjugadas, triclorados, já são 10 vezes mais, cloretos de acila, alquil, chumbo, tetrametil, chumbo, anidridos, já são entre 10 e 100 vezes mais, monoiodados, dibromados, triclorados, mononitrados, CS2 em 100 mil vezes, aí quando você chega em compostos com 2 iodos, 3 bromos, policlorados, hexaflorobenzeno, por exemplo, polinitrados, dicetonas, fumaratos, organo mercúrico, você já tem respostas até 10 mil vezes maior do que a do clorobenzeno, milhares de vezes maior que do procarbamento. Então se a gente olhar essa tabela, a gente vê que para organos organogenados, que é a aplicação de padrão para a captura de elétrons. Compostos de iodo têm detectabilidade menor de bromo, de cloro, flúor é quase igual ao do carboneto. Compostos com diodo, o heteroátomo aqui é terciário, são, dão sinal maior que secundário, primário. Compostos trihalogenados maior que mono. Se você tem compostos onde há duplas ligações e o heteroátomo o halogênio, se tem dihalogenado na posição na geometria alfa, ou seja, um do lado do outro, no mesmo carbono, o sinal é maior que 1, o carbono em carbonos adjacentes, maior que, se tem 3 carbonos separantes, trans, maior que cis. Então a resposta depende muito da estrutura, mas de modo geral, organo halogenados, especialmente iodo, bromo e policlorados. E moléculas que tenham grupos C dupla O, C dupla C, especialmente conjugados, aromáticos, vão dar respostas muito significativas no detector por captura de elétrons, que faz com que ele seja especialmente útil para a detecção e quantificação desse composto, constituindo o grosso de pesticidas contaminantes ambientais e outros compostos relevantes para análise química de rotina. Finalmente, para ilustrar isso, aqui a gente tem comparação de cromatogramas obtidos no detector por captura de elétrons e o detector de recopilização se chama captura de elétrons para a mesma amostra em detecção paralela. E como que foi feito isso aqui? A saída da coluna cromatógrafa tinha os dois detectores trabalhando simultaneamente. A saída da coluna cromatográfica era dividida por um conector em forma de Y para os dois detectores e você gerava dois cromatogramas para cada corrida. Isso aí é um recurso que às vezes é muito usado em análise de rotina. Você bota dois, três detectores no mesmo sistema em tandem um, sequencialmente ou outro ou em paralelo e divide o elo entre a coluna entre os dois, três detectores se for em paralelo e registra-se independentemente o sinal de cada detector. Isso aqui são contaminantes de ar atmosférico. eles foram capturados por filtro então é uma estratégia comum para análise de contaminação de particulados em ar atmosférico. Você pega um filtro um disco de filtro de fibra de vidro de papel especial de teflon de malha fina de teflon faz passar o ar atmosférico por algumas horas você bombeia o ar através daquele filtro que o particulado é coletado depois você leva para o laboratório remove esse particulado com solventes orgânicos com ultrassom com alguma estratégia e injeta o extrato para monitorar a presença de contaminantes. Ionização em chama você vai pegar tudo que for orgânico esses picos aqui que os passados são hidrocarbonetos para a gente vai falar disso aí. Então todos os contaminantes estão aqui. No cromatograma captura de elétrons a gente praticamente só vê os picos dos organos clorados e com grande intensidade pode ver aqui esse pico aqui está perdido aqui no meio de ionização em chama esse pico aqui saiu muito de forma bem discreta aqui perdido no meio do ruído lembre-se que naquele conceito de número de carbono desetetivo de ionização em chama átomos de halogênio de cloro de suprimir um sinal então a gente não vai ver direito o sinal do organo halogenado aqui só no captura de elétrons então a gente tem um cromatograma que é seletivo e ao mesmo tempo a sensibilidade dos organos halogenados é maior. Bom, o detector captura de elétrons é isso que dá para a gente falar aqui uma introdução só ao funcionamento e ao princípio dele. E para encerrar a nossa discussão sobre cromatografia gasosa a gente vai falar um pouco dos conceitos gerais de análise qualitativa análise quantitativa a gente tratou de forma geral para todas as técnicas cromatográficas no caso de análise qualitativa a cromatografia gasosa ela tem particularidades que merecem ser estudadas separadamente merecem ser estudadas individualmente. Quando a gente fala de aplicação qualitativa de GC o que a gente está falando? Tem duas abordagens duas formas principais da gente entender essa frase a gente poderia estar falando na determinação da identidade da amostra propriamente dita é algo mais pertinente aos campos forense e a quimiotrida essa bebida é uma bebida falsificada ou é uma bebida original uma bebida verdadeira esse indivíduo a amostra biológica o tecido coletado desse indivíduo corresponde a alguém com uma determinada doença e assim por diante determinar a identidade da amostra para ter algum aspecto macro dela isso é mais pertinente como eu disse ao estudo na área de quimiotria as ferramentas quimiotricas para fazer essa identificação a partir de dados cromatográficos o que a gente vai falar aqui é na identificação individual das espécies da amostra quem é esse pico que analito é esse que saiu aqui basicamente para você identificar quem é esse pico a identidade de um analito você tem que usar dados de duas fontes que tem lá no cromatogram dados de retenção e dados de detecção então você pode associar dados da retenção do analito para sua identificação e você pode também usar detectores que fornecem informações estruturais sobre as substâncias eluídas o detector por captura de elétrons é um exemplo tanto quanto grosseiro de um detector que dá informação qualitativa se o pico apareceu no detector por captura de elétrons muito provavelmente é uma das classes de substâncias que dão sinal apreciável embora seja algo um pouco primário nesse caso são outros os detectores estruturais são detectores espectroscópicos análise qualitativa confiável em cromatografia gasosa na verdade em qualquer modalidade de cromatografia demanda você combinar dados de duas fontes então você tem que combinar não só dados de detecção como de retenção o que isso quer dizer no caso de um sistema de SNS o sinal do espectrâmetro de massa é uma informação estrutural mas sozinha ela não confirma a identidade você tem que fazer um cruzamento da informação de estrutura do espectro de massas com a retenção do analito só a retenção ou só a formação estrutural ela implica uma incerteza uma falta de confiabilidade muito grande bom o dado de retenção por excelência primário que seria usado para identificação é o tempo de retenção ajustado do analito em qualquer modalidade de cromatografia o tempo de retenção ajustado depende do que? interação do analito com a fase estacionária da pressão de vapor do analito nas temperaturas usadas para separação e de condições operacionais se você mantiver isso aqui constante se você fixar a fase estacionária isso e isso é característico do analito ou seja se você tiver uma amostra um pico lá na amostra você está desconfiado que o analito x é benzeno é tricloretano ou dimetil mercúrio seja lá o que for em teoria você pegaria uma alíquota dessa substância pura que você sabe identidade a priori cromatografaria esse material nas mesmas condições e simplesmente compararia tempo de retenção do padrão e do pico de suspeito e faria a identificação isso é uma abordagem tanto quanto simplista e que nunca é usada diretamente ela tem um monte de limitações tempo de retenção ajustada é muito pouco confiado primeiro ele depende muito da vazão do gás de arraste e temperatura da coluna se a vazão do gás de arraste variar mais ou menos 1% ou a temperatura da coluna varia mais ou menos 0% o tempo de retenção ajustado varia mais ou menos 1% isso é suficiente para você num cromatograma longo ou complexo poder fazer uma identificação errada então um pico com 30 minutos de tempo de retenção 30 minutos 30 vezes 60 dá 1800 segundos dá uma janela de mais ou menos 18 segundos e 36 segundos mais ou menos meio minuto na qual você pode ter o pico do padrão e dentro dessa janela podem sair dois ou três picos do seu cromatograma então isso aí é um negócio bem suspeito outra coisa se você pega o padrão simplesmente cromatográfico e tenta comparar com o cromatograma de uma amostra você vai poder ter problemas relacionados a sobrecarga na coluna na amostra o analito vai estar presente certamente em traço como apenas um constituinte de uma amostra complexa uma quantidade muito pequena quando você cromatografa o padrão por mais que você tenha que preparar uma solução de ruído a tendência é que a massa cromatografa seja muito maior quando você aumenta excessivamente a massa ser ruído injeta cada vez mais analito em uma coluna o que vai acontecendo é que a medida que você vai aumentando a concentração na amostra e cromatografando chega uma hora que você começa a saturar a coluna a capacidade de retenção dessa coluna vai mudando então você vai ter frações do analito que simplesmente nem consegue ser dissolvida e passam arrastadas pelo gás de arrasto simultaneamente é uma fração que é cromatografada efetivamente que passa pelos processos de equilíbrio isso vai causar o que? vai causar deformação no pico cromatográfico tem um fenômeno chamado cauda frontal é similar ao que acontece quando você mostrou na injeção de quantidades grandes algumas aulas atrás o máximo do pico deformado assim vai se tornando cada vez mais distante do máximo termodinâmico desse pico ou seja eu comparar o tempo de retenção de uma injeção de uma quantidade grande de um analito com o tempo de retenção do pico do mesmo analito em uma amostra em uma massa muito menor pode ser algo muito problemático você pode simplesmente achar que um pico que eluiu aqui é esse analito então você comparar diretamente o tempo de retenção a não ser que seja só checar uma amostra que você já conheça esse mesmo analito se é desconhecido o analito não dá principalmente se você pegar da literatura o cromatograma lá no catálogo fabricante comparar olha aqui no catálogo nessas condições sai esse pico aqui nessa retenção e era hexaclorobenzeno então esse meu pico é hexaclorobenzeno não pode fazer isso incerteza é muito grande é possível é possível entretanto a partir dos tempos de retenção você calcular um parâmetro derivado dele associado às retenções que tem uma incerteza muito menor que é realmente útil para você identificar o analito que vale como um parâmetro de identidade um parâmetro qualitativo do analito são os chamados índices de retenção o mais simples deles é o chamado índice de Kovats que é o nome do sujeito que propôs isso aí que descreveu isso aqui primeiramente na década de 60 hoje raramente a gente usa índice de Kovats porque ele só se aplica a condições isotérmicas você só pode usar o índice de Kovats na forma original se o cromatograma for obtido de forma isotérmica ou seja com a mesma temperatura da coluna cromatográfica vindo isso a fim da separação raramente a gente usa isso na prática a gente usa a programação linear de temperatura porém o conceito do índice de Kovats se mantém em termos gerais de forma até mais simples para cromatogramas com programação linear de temperatura o que vem a ser o índice de Kovats como a gente calcula então suponha que o meu pico desconhecido que eu quero identificar seja ele esse aqui para eu calcular o índice de Kovats desse analito nessa coluna com essa fase estacionária nessas condições de operação eu recromatografo essa mistura dessa amostra dopando ela com pequenas quantidades de N alcanos pelo menos um N alcano com N maiúsculo átomos de carbono que saia imediatamente antes do analito e pelo menos mais um N alcano com N minúsculo átomos de carbono que saia imediatamente depois supondo que esse N minúsculo aqui seja N mais 1 ou seja por exemplo aqui tem meu analito desconhecido aqui eu tenho octano N octano aqui eu tenho N nonano então o cromatografo lá a minha mistura avalio quais seriam os N alcanos que eu teria que usar então meu analito aqui saiu entre os tempos de retenção do octano e do nonano eu recromatografo a amostra topando ela com N octano e N nonano meço o tempo de retenção de cada um dos três picos do analito e dos dois hidrocarbonetos tenho que saber o TM que é o tempo de retenção ajustado aqui que é usado então calculo o tempo de retenção ajustado de cada um dos três picos aí o que eu faço eu interpolo logaritmicamente o número de carbonos que teria de ter um N alcano para sair aqui entre esses dois quanto maior o tamanho da cadeia alquílica do hidrocarboneto maior o tempo de retenção ajustado e o tempo de retenção ajustado a gente sabe isso não vou demonstrar isso vem da termodinâmica tal ele varia logaritmicamente com o número de carbonos da cadeia então se eu fizer se eu cromatografar uma série homóloga de neocanos ou seja uma mistura que contenha metano, etano, propano, butano tudo linear sem ramificações nada em condições isotérmicas medir o tempo de retenção o tempo de retenção ajustado fazer o log do tempo de retenção ajustado fizer um gráfico log do tempo de retenção ajustado versus número de carbonos isso é uma reta o que a gente faz aqui a gente usa esse conceito aqui como base para essa identificação então eu pego o tempo de retenção ajustado desse composto aqui desconhecido interpola aqui na reta eu vou obter um número de carbonos é um número de carbonos hipotético por exemplo vamos dizer que ele tenha saído entre octano e nonano eu pego o tempo de retenção ajustado interpolo logaritmicamente a equação é essa de interpolação logarítmica isso aqui é álgebra não tem nenhum mistério aqui interpolo deu 8,74 o valor quer dizer esse composto aqui desconhecido ele teria um tempo de retenção ajustado exatamente igual ao de um hidrocarboneto hipotético com 8,74 átomos de carbono em sua cadeia na prática o Kovats propôs que fosse multiplicado por 100 esse valor por uma razão simples na época na época não existia computador de mesa não existia calculador eletrônica de bolso você fazia tudo na mão você fazia tudo na mão e fazia cálculos de logaritmo usando tábuas de logaritmo que eram livros os valores tabulados é um negócio muito complexo o pessoal evitava ao máximo números decimais frações tentava trabalhar tudo com o número inteiro na prática a maior parte dos compostos cromatografáveis na cromatografia gasosa fica na faixa de 1 de pressões de vapor de hidrocarboneto de 1 até 40 50 átomos de carbono então esses números aqui seriam de índice se não fosse multiplicado por 100 de 1 até 50 para evitar frações ele estabeleceu que ele multiplicasse por 100 então o índice de retenção ficaria 874 não 8,74 então calculado aqui por essa interpolação esse pico aqui teria um índice de retenção de 874 unidades que corresponde ao número de carbono seria a retenção de um hipotético hidrocarboneto de 8,74 átomos de carbono numa coluna exatamente essas dimensões mesmo a fase estacionária e nessa temperatura por que é melhor eu usar esse índice de covates como parâmetro para identificar um pico e não o tempo de retenção ajustado então poderia pegar fazer o cromatograma ver o tempo de retenção ajustado do meu pico desconhecido e tentar na literatura achar separações que foram feitas nas mesmas condições usando a mesma fase estacionária ver se o índice do tempo de retenção bate na verdade enquanto o tempo de retenção ele é sujeito a uma grande incerteza uma grande variabilidade os índices de retenção não o índice de retenção de covates ele é muito preciso ele não varia ele é robusto ele não varia praticamente com a temperatura da coluna com o vazão do gás de arrasta se você fixar a fase estacionária para aquela fase estacionária para colunas com aquela dimensão depende mesmo com grandes variações na vazão do gás de arrasta na temperatura da coluna o índice de retenção que você medir para determinado pico vai variar muito pouco aqui tem a variação por grau celsius em por cento do índice de covates para uma série de compostos simples então você tem uma variação no máximo de 0,12% uma variação aqui de 70 a 130 graus ou seja se eu aumentar o índice de covates desses compostos de 70 graus recromatografar a mídia 130 o índice praticamente não vai variar então você pode pegar medir o índice de covates do seu pico e ir lá numa tabela de literatura comparar e você terá a identificação do seu pico se a fase estacionária for a mesma quer dizer uma ferramenta qualitativa poderosíssima ao contrário do tempo de retenção ao tempo de retenção ajustada na prática o índice de covates ele só vale para separação isotérmica e quando a gente faz programação de temperatura na verdade a coisa fica até mais simples quando a gente tem programação linear de temperatura a variação dos tempos de retenção ajustados com o número de carbonos da cadeia de N-alcanos ou de qualquer série homóloga na verdade de compostos ela não é mais logaritmica ela é linear então aquela equação não envolve mais o cálculo do log do tempo de retenção você pode usar os tempos de retenção ajustados ou mesmo no caso aqui já não precisa ser nem o tempo ajustado pode ser o tempo de retenção bruto mesmo porque a hora que você calcular TR' do analito mesmo TR' do hidrocarboneto é a mesma coisa que TR' do analito menos TR' de hidrocarboneto porque aqui o TM e o TM vai ser substituído vai ser cancelado então você pode fazer uma interpolação linear aí você calcula um índice de retenção que é igualzinho ao índice de Kovac mas só que tem um nome diferente chamado índice de Kratz Bandendu que é linear então na prática o que o pessoal faz para identificar a substância pega otimiza a separação cromatografa dopa depois a amostra com N-alcanos ou então às vezes até faz um cromatograma separado de uma mistura de N-alcanos calcula pega os tempos de retenção dos N-alcanos nesse cromatograma separado calcula a equação da reta tempo de retenção número de carbonos ou índice de retenção e pega um cromatograma desconhecido e interpola os tempos de retenção e calcula os índices de retenção de cada substância e você pode comparar isso com tabelas de literatura por exemplo existem compilações muito extensas de índices de retenção para as fases estacionárias mais populares em condições de temperatura de programação de temperatura fixa padronizada para centenas de substâncias o webbook da NIST ele vai mostrar esses dados tem dados de retenção pelo menos para uma fase pouco polar uma fase HP5 5% fenilmetil uma fase 100% PDMS para a fase escarboóxido para quase todas as substâncias orgânicas possíveis existem livros especializados para óleos essenciais você tem obras que compilam os índices de retenção e espectros de massa de centenas de compostos de óleos essenciais para você poder fazer essa identificação então análise qualitativa um dos braços dela em cromatografia gasosa de retenção primeiro você calcula o índice de retenção do seu composto se for programação linear de temperatura o índice de Kratz Van Dendel como você faz isso dopa sua amostra com N-alcanus recromatografia e usa os tempos de retenção dos N-alcanus um novo cromatograma para cada pico que você deseja identificar interpolar o índice de retenção ou então de forma mais prática tem uma incerteza um pouco maior mas é mais prático com certeza pega uma mistura de N-alcanus isso é nos fabricantes de materiais de insumos para cromatografia já fornece até essa mistura pronta para você fazer a determinação do índice de Kratz cromatografa tabula os tempos de retenção de cada N-alcanus calcula a regressão número de carbonos vezes 100 em função do tempo de retenção o número de carbonos vezes 100 é o índice de retenção e depois pega os tempos de retenção nos seus cromatogramas problema dos picos que lhe interessa interpola nessa reta e você calcula o índice de retenção de Kratz para cada um dos picos que lhe retenha esse é um dos lados você pode usar o índice de retenção sozinho para identificar dificilmente apesar da variabilidade dele ser muito pequena é possível que tenha dezenas centenas de compostos com índices muito próximos que seriam possíveis candidatos então a confirmação depende não só do índice de retenção mas também do uso de um método qualitativo de detecção essencialmente um detector espectroscópico um detector que vá monitorando simultaneamente o espectro de massas por exemplo do seu analito aquele detector que a gente fala de HPLC o detector por UV-Vis arranjo de diodos é um detector espectroscópico um detector que vai gerando espectros de absorção no UV-Vis que correspondem ao cromatograma que o integral de sinal corresponde ao cromatograma no caso de cromatografia gasosa o detector por excelência que fornece dados estruturais simultaneamente a corrida cromatográfica é o detector espectrômetro de massas é o espectrômetro de massas o GCMS não vamos discutir aqui GCMS porque o funcionamento desse tipo de sistemas depende muito mais do detector espectrômetro de massas e vocês vão estudar isso em uma disciplina voltada só à espectrometria de massas em cromatografia gasosa você poderia simplesmente pegar os espectros de massas correspondente aos picos a cada um dos picos eluídos e usar para identificar só que isso também envolve uma incerteza muito grande substâncias similares dão picos espectros de massa muito similares é muito difícil você fazer identificação então o que que você faz você combina com dados de retenção você faz uma pré-filtragem dos espectros de massa buscando similaridade apenas com substâncias que tem índice de retenção muito próximo aí você tem identificação quase que certeira não por uma questão de tempo do curso não tem sentido a gente falar do CGMS porque vocês vão ter uma disciplina apática outros detectores que também podem ser usados mas que o uso é muito muito mais restrito é o detector por emissão atômica em plasma no caso vocês já viram a espectrometria de emissão atômica em chama serve só para metais alcalinos alcalinos terrosos praticamente em plasma plasma de argônio praticamente qualquer metal da tabela periódica emite você pode fazer quantificação compostos orgânicos demandam plasma de hélio porque a energia do plasma de argônio não é suficiente para excitar átomos de carbono de cloro de bromo de nitrogênio que são os que são que constituem a maior parte das moléculas que você vai ver em cromatografia gasosa são compostos orgânicos a não ser que você tenha organometálicos como organo mercuriais organo chumbo você vai precisar de um detector por emissão atômica em plasma de hélio que é um negócio muito mais complicado que o plasma de argônio GCAED com plasma de hélio tem que ser usado micro-ondas para induzir o acendimento do plasma para suster um plasma de hélio é um negócio bem crítico bem complexo já teve cromatógrafo comercial GCAED já teve gente que perdeu tempo estudando isso mas não vale a pena muito pouco usado hoje em dia e espectrômetros de absorção de infravermelho com transformado de Fourier e também de ressonância magnética nuclear podem ser usados como detectores é muito mais limitado não é fácil você ifenar os dois sistemas se você combinar um espectrômetro de infravermelho transformado com o cromatógrafo para gás com o líquido funciona melhor mas ainda assim limitado o detector por excelência qualitativo para a cromatografia gasosa é o espectrômetro de massas identificação qualitativa confiável demanda você combinar dados espectrômetros de massa com dados de retenção só um ou só outro é uma incerteza muito grande muito bem então a gente encerra aqui a discussão de cromatografia gasosa também encerramos as aulas não presenciais o material para eletroflorese e para cromatografia planar que são tópicos menos relevantes são importantes mas secundários a gente vai disponibilizar eles para as avaliações a gente vai pedir cromatografia líquido gasosa então a gente vai disponibilizar essa semana as avaliações não presenciais de líquido gasoso que vão ser monografias curtas tanto quanto possível individualizadas então por hoje a gente encerra boa noite a todos até mais